Os veículos eletrificados já são cerca de 14% dos carros vendidos no mundo, de acordo com a Agência Internacional de Energia, e podem ser totalmente elétricos, com motor elétrico e que não emite gases nocivos ao meio ambiente. Podem ser híbridos leves, que tem dois motores, o de combustão e o elétrico, e o híbrido plug-in, com baterias que podem ser recarregadas por uma fonte de energia externa. De acordo com a Associação do Veículo Elétrico, no mês de maio, o Brasil bateu um novo recorde, com mais de 6 mil emplacamentos, a melhor marca desde o início da série histórica da associação há 10 anos. Ano passado, até maio, 142 modelos de veículos leves eletrificados eram comercializados no Brasil. Este ano, no mesmo período, foram 216. A maioria está em São Paulo, 34,5%, no Rio, 7,6% e em Santa Catarina, 6,9%. Os três estados juntos têm praticamente 50% dos emplacamentos realizados em 2023. Hoje a gente já vê com o avanço da tecnologia, com o avanço da informação, com o conhecimento, com a entrada de novas marcas, com o foco em comunicação de grandes montadoras, uma migração já de uma boa parcela da população que sai do carro 100% da combustão e já vai direto para o carro 100% elétrico. Hoje, na Volvo, 8 em 10 pessoas que entram na marca entram direto no carro 100% elétrico. E assim como a sociedade experimentou a evolução de outros aparelhos, de equipamentos, é a vez da indústria automotiva. Não é só simplesmente a mudança do combustível fóssil para a bateria. Ela é uma relação também de novas tecnologias, melhoria da tecnologia, melhoria de aplicações voltadas à segurança, que só podem e só existem por conta de ser um carro em uma plataforma elétrica. E assim, em números benefícios de falta. E aí